Mano, eu não sei se eu fico no mobile ou no emulador, velho. Eu tô muito em dúvida, papo reto. Se eu fosse tu, eu ia pro emulador, bocheche. Por que, não bruxadas? Não joga nada. Porque tu não tem compromisso de ser, tipo, sei lá, profissa no mobile. Tu já sabe fazer o básico, porque o mobile é muito limitado. Pra emulador não tem limites, tá ligado? Caralho, no limites, no limites, emulante ou no limites, é isso, meu bro? Emulador, troca, toda vez que tu tá descobrindo uma parada diferente, pra fazer uma jogada diferente. Mobile, mano, não tem o que fazer, não. É verdade. E aí esquece, filho. Gelo, durão, três capas, esquece, tá ligado? É verdade. Ratatatá, deixa o likezão. Eu lembro de um cara que mandou um salve num show pro bochecha, mano. Vou tá aceso. É, né? O que ele pediu deve ser que foi mais de dois anos que ele tava com isso. Aí, bochecha. Ele florou pelo salve, ele, boquinha. Ele florou, eu tava se humilhando. Queria um salve da sua mãe perlada na minha cama. Eita, aí eu queria também, boquinha. Rapaz. Opa, eu quero. Diana gostosa, perlada na cama. Meta a banana, o que o garoto faz? Um tiro o cara aqui, mano. Não, calma. Eita, a gente se... Oprimiu o homem agora, se lascou. Salve da morena do rapaz. Ai, racha perlado na festa. O cara é de uma moça. Muta seu c*** aqui também. Que isso, cara? Clica, 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 clica. Te pego na cama, te medo tá abandona. O que cara tu faz? O cara da Diana. A cara da Diana. Ai. Cara, muita gente, irmão. Corri muito, velho. Velho. Caralho nobro, que susto o viado, só escutando os passos rindo, eu fui fudeu Mano, tá atrás da ave nobro, mano dei 110 de vida nele, atrás da ave nobro Boa, 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 o que? Se der o B, é boa eu, pô, eu sou o melhor do mundo Eu tô com o squad, corre, corre, tô com o squad, tá vivo, Boca? Não Como assim, amigão? Apagaram você, foi? Opa, doutor, beleza Amigão, tu foi apagada, amigão Ele ficou puxa, não gostou não, porque falaram da mãe do homem Não, ele ligou não, ele falou que a bandera não Dá um beijo grupo, FAPEI, descontei, 1 a 1, tamo junto Ok, dá um beijo, tô ouvindo barulho gostosinho, viu SVD Vou pegar uma fixa ali Tem lá na casa, nobro, quer ir lá, meu mano? Tô sem kit, velho Tem uns 5 kits, nobro, vem cá, vem cá lá ainda Vem aí Tem um cara aqui atrás do murinho, nobro Não tô escutando nada, velho Volta, bebê, volta, nenê Se não for você, não vai ser ninguém Só você que tem Vou quebrar o gelo dele, nobro Meu abraço Tô indo aí, tô indo aí, mano O robô quer salto aí, viu Cadê o down? Tá onde? Ele pulou dali Minha 3 não passou ali O cara tá debaixo, nobro Tá me apelando, mano Joguei fora o carnavite Pô, meu parceiro, eu sinto muito, viu Eu sinto muito, mas Eu tô pensando nos kits, hein Se você quiser me dar Eu tenho kits, mano Vou, vou, vou Relaxa, viado Só foi a desculpa pra matar o cara Foi mesmo Morri, morri Tem um aqui Boa, né, bro Mano, eu dei capa nesse marcado e tá um tiro, mano Marcado Caralho, viado Ó o cara comigo aqui, ó Tem kit, viado Tô sem kit, acho Corri, corre Vem cá, vem cá Tem mais não Tô zero kit Tem outro aqui Tem um aqui também Caralho, viado A rádio tá na sofrência da porra, viado Todo dia Eita desgraça Todo dia, nobro Todo dia, uma sofrência da desgraça É mesmo, viado Tô te falando Ave Maria Vai kit aí, ó Vai kit aí, ó Ah, boba da pé Acho que a gente tomou gai de quem, então A gai foi meio pesada aí Todo dia, mano É só Eu pensei Que que é? É Eu gosto Eu gosto Eu gosto Alguém tem um inaladozinho aí? Tem Não, achei aqui, achei aqui Achei aqui Ninguém vai salvar o Boca não? Eu vou lá, vou lá salvar a tua boca Ah, tava trocando, por isso que não salvou ainda Tem mais cara, mano Ó, tem Não, vou salvar o Boca Esse homem aí é uma fera, não pode ficar morto não Né Boca? Por que não, velho? Tá maluco Ele é o primeiro que tem que ficar Olha aí, fica caladinho, ó Fica caladinho Para de falar merda É muito bom isso aí Opa Boca Pedro Como assim, amigão? Depois dessa ele já vai sair Meu abraço Não vai jogar postado Quero ver você me tirar Visão, cachorro, coro do outro Tô aqui, tô aqui vendo chat Agora eu vi vantagem nele Eu sou o homem, porra Salve Mariana Maria Fernanda Mariana 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 Não é burro não, meu menino Ai, calica, tropinha Vamo bater 130 casão de like Eu confio Bora que bora Como é que tu morreu na dungeon Num paraquedas, velho? Meu Deus do céu É, Boquinha Tem que ser corda ao extremo Pra acontecer isso aí, Boca Qual foi essa? Tô contigo aqui, meu Pit Eu nem namoro pra ser corda Hum, mas isso aí é... Nem namora Tá um tiro ali 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 Tá ali, ó Ali é aonde, desgraça? Tá no gelo, no gelo Que gelo, cacete Posição, porra Aqui, fila da puta Minha frente, ó Tu vai tomar um pouco agora Não calma a boca Tropa, clima isso aí, mano Derrubei um aqui na minha frente No 300, porra Derrubei outro O microfone tá zoado, rapaziada Eu já falei já, mano Perdão aí, mano Tem cara de bait aqui, raça Me lasquei Perdão, tropinha Vou matar, vou matar Vem, meu de raça Esse cara... Derrubei três, Bochecho Derrubei três Valeu, Nombropelo É nóis O último tá vindo aqui nas costas Eu vou matar ele Fazer quadra kill, filho Fica vendo Eita, porra Outro squad É outro squad O último tá comigo, viado Caralho Bagacei todo mundo, filho Caralho Que mira Vai queirando aí, rapaziada Tomei mais três aqui, mano Tem seis de chão Ai, Kalika Matei aqui Tô indo, tô indo, racha Tô indo Vem atirar de barretinho Pra tu ver se tu não toma no caneco, rapaz Mano, que mira é essa, troca? Essa mira cavala, né? Eita, mais cavala que a minha Não tá nunca, irmão Já derrubei uma aqui, racha E eu aqui, filho Tropeçou aí, meu mano? Cara, que mira, velho Muito obrigado, meu Deus Por essa mira Cala a boca, filha da puta Pagou, racha Pagou a mensalidade? Paguei, paguei Voltou, voltou, boca Boca não Não me xinga, não Não me xinga, não Não me xinga, não Por que, por que todo dia Ela vai ficar, velho? Que isso, amigão Vai vir, vai vir rachar mesmo Na lenda? Ah, você não vai fazer isso, não Tu derrubou ele esse gelo vermelho, né, bochecha Não, eu derrubei aqui atrás comigo Cara, aquela é minha skill que não conta Eu derrubei todo mundo, velho Ah, tem cara aqui, ó Tem cara aonde, racha? Ali, ó Dá cara aí, ó Ela tomou capa já Tomou capa já Pode ir, pode ir, bochecha Tá doido Tem, mano Mais um spade Que isso Deu bem, racha Muito peito Mano Para minha kill tudo Não é possível não Que eu to com 5 kills Qual, velho? Tu derrubou quantos aí, racha? 6, velho? Oxe, deu bem 6 Que porra é essa? Ah, não tem condição não Eu quero o kit agora Não peguei porra nenhuma Mano Eu to com 8 kills, racha Olha que eu não papei 1 a tua Não papei 1 sequer, meu mano Eu não duvido não Eu sou uma lenda, acho Você confia? Confio mesmo Agora tem umas pessoas aí Que faz tanta merda na vida Que Deus olha pra baixo E ele sai que merda que é o seu castigo Pá, a live cai Ave Maria Ave Maria Que que é esse cara, mano? Ainda bem que minha live tá de boa A minha desde o começo, dobro Intacta Fala Que que foi esse cara aí? Não tem nome não ele? Não, não É só pessoas É... Pessoas que tomam... É... Como que diz? Tomam... Castigo, né? Castigo por ser ruins Por ser pessoas más Com coração impuro Aí tomou castigo os divinos aí Por conta desses... Por causa dessas coisas Mano, roxou... Xeixinha, roxou... Dois squad mil Bagacei todo mundo Foi... Foi mesmo, Rasha Explica pra nós mais um pouco Como foi que rolou tudo isso O cara veio lá de baixo, tá ligado? Aham Aí um deu a cara e derrubei Aí o outro abriu na esquerda Não, calma aí Um veio debaixo e o outro estava nas suas costas Isso Aí o outro veio à direita Aí caiu O outro veio na frente, filho Eita desgraça Você tinha mais um na frente? Ó, derrubei outro Tá vendo? Só na cara Ó Entendi Conta mais, Rasha Conta mais, tá ficando bom o negócio Aí É assim, pô É a tiradeira o nome dela, tá ligado? Aham Aí O cara cai, mano Caraca, meu mano Você está meio insano, então Depois tu vai ver os danos que eu causei aí Tu vai falar assim Puta que luz punch, irmão Fizão boquinha de bosta Ele tá triste aí que eu buchiche Dei uma fumada nele É mesmo? Só jogar um, dois, dois Ele tá botado, ele Ele tá felizinho Ele já deve ter quitado, filho Pra jogar solo Acho que eu estou não Poxa, caraca Eu venho matando o Noblu Já só escutei o Descendo na tirolesa Ah, desgraça Noblu Minha voz tá boa Minha voz tá boa aí pra você, meu mano Mano, é porque Eu não tô escutando muito não, tá ligado? Meu fone tá aqui Ah, sim Tatuagem das catrizando coça pra caralho, mano Não, é que tu não viu o boga quando você depila aí Não tem o boga Você tem que ver Eita Noblu, um cara atrás de você, meu mano É telador É telador? Coça pra desgrama, velho Mano, não escolhe aqui Derrubou um, né Noblu Vi de longe Boa, meu mano Foi a Bruna Bruninha Bruna Tu lembraste? Bruna Olha o barulho do motor Lembra Caralho Coça pra caralho Eu venho aqui noblu Caralho, quem que fapou aquela ali dentro da varanda? Só foi de um coco dela, hein Meu filho, e um Caralho, o que é que passa? Irmão Caralho Vai, deu bom que caiu, foi? Caraca, mano O cara aqui tava com muita... Aqui é boa, deu bom Matou tudo aí, Noblu Caraca, eu matei, velho Mano, eu só queria, mano Dar uma cagada Hã? Uma cagada bem gostosa, mano Calma aí, eu vou passar Nossa Deixa eu jogar água nessas tatuagens Tá coçando muito, filho Sabe o que tu passa, Acha? Hã? É babosa É mesmo? Uhum Como é? Já volto Se ele passar babosa o braço dele vai cair, filho É isso aí, Renatinha Tem muito o que fazer não, tá ligado? Opa, Renatinha Tudo bom, minha gata? Tá solteira? Ah, fi... É, o pai tá insano, Oblu Não, o homem tá insano Tá carente o homem, meu filho Ah, meu irmão Não, te carente no squad Já basta o boca, já Relaxa Cê tá não, né, meu mano? Não, eu tô mech Tá mechizada? Ainda Quanto tempo faz que o... 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 O Nobruzinho Hehehe O Nobruzinho É... Como que diz? Uma palavra apropriada, né? Porque senão eu vou ser cancelado de novo O Nobruzinho conheceu É... Como que eu posso falar, minha tropa? Hehehe Caralho, a menina tá sofrendo, Nobru Hehehe Meu parceiro Essa aqui tá... Fala, meus mano Opa, doutor Tô assistindo sua foto Qual foi? Minha live caiu Nossa, Nobru Que senso, irmão Ô, Nobru Oi Minha live caiu Aí Eu tive que abrir de novo no OBS Mas as horas aí de... Conta, né? Conta Graças a Deus, né? É... As maldições do céu vêm, tá vendo, Nobru? Lá vai ficar indireta aí e sair mesmo Todo dia minha live caiu o mesmo horário É, maldição, maldição Lançaram uma macumba pra mim, Nobru É pra aprender a ser gente boa Fazer o bem na vida Sim Vou lançar uma macumba amanhã Pra live de um parceirinho aí cair todo dia Eita Eita Tá vendo? Tá vendo, Nobru? Por que as coisas começam a dar ruim pras pessoas aí, ó? Por quê? Por quê? É isso O que foi? Aconteceu? Nada não, meu mano Deus tá vendo tudo O que foi? O que foi? Falei pra mim que tava na porta Sei nada, Racha Dizem que fazer macumba ir pra live dos dois O meu, o meu Começa a cair Poxa Tem cara com vocês da bola Tem, tem, tem Acho que é um squad Pessoas falsonas, Racha Falsonas Esses, cara Macupeiro Poxa Tem um Ó, Racha Botou a Kenga da tua mãe no meio, véi Cadê da boca? Tá aqui, ó Pode descer 50 Né? Caralho, nobru Arrombado É o que tô aí Tu não vem? Tu não tá na vida, véi Vem, vem, vem Vem, Racha Racha só, cara Boa, meu parceirinho Parceirinho de cu é rola, rapaz Sai fora Tu vai ficar aí Tu vai ficar aí Vai ficar aí até o último segundo Porque se tu cair de novo Tu já vai cair morrendo, lixo Cair e morrer Os caras até lá demais, mano Os caras vieram buscar dentro do bagulho, mano Morreu, Fernando Tem mais, tem mais Que isso aí Os caras, essa lenda Obru, irmão, não sei você, mas eu tô metendo o pé, meu mano Racha, tu explodiu o carro? Não Cara, o Boca tá vivo, mano. Ah, pera, o homem é chato. Fala, Boquinha, dá um ali. Tá lendo. Olha o homem, olha o homem, olha o homem, tela o homem, pô. Pra tu ver a senso da grossa, o Boca. O Boca não, não, Bru. É o homem, pô, 12 killzinhos de cria. Voltando insano. Aqui, ó pra lá, já, ó pra lá. O que? Vai lá o que? Que telou esse capa? Ninguém, tá todo no telando o homem, pô. Mentira, fica... Fica 12 mitelando, quantos telando. 15. Ele quer ser melhor a qualquer custo. Não dá com ele, minha tropa. Ele quer ser melhor a qualquer custo. É o pior do mundo. Valeu, Jennifer e Amorim. Tamo junto. Tirei a op, tirei a op. Me traz de volta, meu boquinha. Na panela, bochete. Entendimento. O homem que nunca matou na panela. Ele diz, né? É o homem, pô. Gostou da movimentação, hein? Val, val, val. 13 killzinhos, minha tropa. Deixa o likezão aí, quem curtiu. E bora que bora. Rumo ao mestre. Tirei a op. Obrigado.